Olá você, muito obrigado por mais uma vez participar do nosso programa Plenário Educação. Eu nem preciso ficar repetindo, mas eu vou repetir novamente. Esse programa foi feito especialmente para você que está nos acompanhando pela nossa TV, nos ouve pela nossa rádio e também pelas nossas redes sociais para poder entender que informações de qualidade a gente traz para você relacionado ao seu cotidiano para você poder enfrentar melhor a sua vida. Seja na área do trabalho, seja em casa, seja na saúde, seja no lazer, enfim. A ideia desse programa é trazer temas numa linguagem clara, acessível, para todo mundo poder entender e melhorar um pouquinho a nossa vida aí. Bom, hoje a gente trouxe um tema que há um bom tempo a gente tem discutido se é uma rede social, se é uma rede social de trabalho, enfim, o tal do LinkedIn. O que é esse tal desse LinkedIn que todo mundo tem dito nos últimos tempos, principalmente depois que a pandemia chegou, que potencializou uma coisa muito bacana chamada network, que é a forma da gente fazer em redes sociais? Como aqui nos nossos estúdios não temos pessoas que tinham esse gabarito, nós fizemos uma curadoria de conteúdo muito bacana e descobrimos também nas nossas redes sociais uma pessoa que está dando show lá em Brasília, contando para os alunos dele, para os alunos de uma instituição que está no Brasil inteiro, do que é esse LinkedIn. Estou falando de quem? Juliano Carregaro, que ele é diretor acadêmico e diretor executivo da igreja educacional lá em Brasília, e ele tem uma fala muito bacana de como que a gente pode desvendar isso daí. É isso mesmo, Ju? Conta para a gente. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Primeiro, agradeço o seu convite para a gente bater um papo sobre o LinkedIn e, realmente, muitas dúvidas, muita gente, às vezes, confunde o real motivo e como utilizar essa ferramenta, que é o LinkedIn, principalmente em relação ao network. Como você bem pontuou, com a pandemia, a gente teve algumas alterações bem drásticas, digamos assim, no relacionamento das pessoas e na parte do mercado de trabalho não foi diferente. Obviamente que, mesmo antes da pandemia, já existia uma série de fatores que favoreciam o contato das pessoas através de redes sociais e também focado no ambiente de trabalho. Mesmo antes do LinkedIn, já existiam algumas ferramentas que tinham vagas, você podia colocar seu currículo e, obviamente, era algo muito mais direcionado a currículo e vagas. E as pessoas, às vezes, entendem que o LinkedIn é isso também, mas não é. O LinkedIn é muito mais do que isso. Sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre o que é o LinkedIn, eu tento pontuar que o LinkedIn é muito mais uma divulgação pessoal e profissional de uma pessoa, mas sempre pensando em ampliar essa network, em ter ali uma forma de divulgar para as pessoas como ela é profissionalmente. Agora, como é uma rede social, como a gente está falando aqui de uma rede social, é óbvio que não tem só um currículo lá. Então, o LinkedIn tem uma série de ferramentas dentro dele que vão muito além do que apenas um currículo. Então, vamos bater um papo hoje sobre isso. Me conta uma coisa. O LinkedIn, ele tem alguma referência, por exemplo, com a mesma ideia que as outras redes têm, por exemplo, o Facebook. O Facebook, ele teve um boom numa época onde todo mundo postava lá aquilo que era feito no dia a dia, seja do trabalho, seja da família, viajando, enfim. Eram imagens, não tinha muitos textos, mas a gente sabia um pouco da vida das pessoas. Melhor ainda era na época do Orkut. Era uma mistura enlouquecida e hoje a gente sente falta. Quem sabe ele volta aí, né? O LinkedIn, ele parece que é uma mistura disso tudo, mas o foco dele é profissional. Sim, exatamente. Então, é óbvio que, como qualquer outra rede social, a pessoa tem o total controle do que ela vai postar ali. Mas, sendo uma rede social direcionada ao mercado de trabalho, é óbvio que a melhor forma de usar essa ferramenta é realizando essas postagens de uma forma que mostre para uma outra pessoa a sua reputação. Então, a gente vê muitas postagens no LinkedIn de momentos ali no trabalho ou de momentos de treinamento, momentos relacionados com desenvolvimento profissional. E a pessoa pode pegar um gancho em relação a isso. Isso também é uma dúvida. Muita gente acha que tem que postar no LinkedIn somente algo relacionado com conceitos de mercado de trabalho, com conceito de administração ou qualquer outra área que a pessoa esteja envolvida. E não é somente isso. Você pode, sim, aproveitar momentos da sua rotina para passar alguma imagem que te favoreça. Como eu falei, a gente tem que pensar numa reputação ali dentro. E o mais interessante, você vai construir... Normalmente, um currículo é estático. Você entrega um currículo para alguém e tem ali as informações. O LinkedIn, não. Você vai construir a sua versão profissional ali. E é óbvio que isso pode mudar com o tempo. Então, assim, não veja o problema e não tem problema. Se você está numa área, muda para outra. Ou se você acaba alterando ali um pouco o escopo de trabalho. Ou se você quer se inserir no mercado de trabalho e muda ali um pouco o foco. Não tem problema nenhum de dentro da plataforma você mudar também essa questão de postagens. Mas, além das postagens, o network dentro do LinkedIn é muito importante em relação a você ter uma interação com outras pessoas. Que o Facebook também tem isso. O Orkut também tinha. De você fazer conexões. Então, o LinkedIn tem essa opção lá. E muita gente tem medo ou vergonha ou receio de fazer as conexões. E eu sempre... Sabe o que eu percebi quando você falou essa questão do receio e do medo? Eu acho que a forma com que as pessoas hoje se expressam no LinkedIn, eu acho que são oportunidades que as pessoas estão buscando e elas precisam acertar. E aí, talvez seja esse medo. Como é que eu vou acertar numa postagem, numa interação, se muitas vezes eu não conheço? E o que eu percebi é que parece que o LinkedIn é bem intuitivo nesse sentido. Sim. Então, vou utilizar um exemplo aqui, geral. Se uma pessoa é da área de RH e ela quer construir ali um perfil nessa área ou quer fazer conexões nessa área, ela pode, dentro do LinkedIn, buscar perfis, perfis mais direcionados para essa área. O LinkedIn, por exemplo, tem uma categoria que se chama Top Voice, que são as pessoas que são mais seguidas, têm maior impacto na plataforma. Além disso, tem as empresas. Então, de repente, a pessoa tem ali o sonho de entrar numa empresa ou ela se identifica com um grupo, uma empresa, ela pode passar a seguir essa empresa, comentar ali nas postagens da empresa, entender qual é o perfil também que essas empresas estão buscando, porque as empresas também fazem as postagens dela, então você começa a entender se o seu perfil se adequa ou não. E como eu falei com pessoas também, as chamadas... Não, óbvio que as Top Voice são as principais, porém, você pode se conectar com um gestor de uma área ali na sua cidade, você pode se conectar com pessoas que estão próximas a você, mas que às vezes você não tem um contato direto presencial. E o LinkedIn pode permitir esse seu contato com essa rede que pode favorecer você a entrar no mercado de trabalho em algo ali que você tenha interesse. Acho, por exemplo, que... Só te importando, porque se você está me colocando coisas, eu já estou já imaginando o que as pessoas aqui da cidade e da região já estão assim, cara, é a oportunidade que a gente tem de entender algo diferente. E também, muitas vezes, não é sair daqui, mas entender que o LinkedIn pode dar a chance das pessoas buscarem um emprego, muitas vezes, em uma outra cidade ou aqui dentro do Estado. O LinkedIn te dá essa possibilidade de você, por exemplo, fazer essa relação, esse network com pessoas, tanto do local de onde você está, quanto do mundo também, por exemplo. Sim, o LinkedIn tem até a opção de você colocar a versão do seu perfil em inglês, por exemplo. Então, conheço pessoas que têm esse interesse em trabalhar com multinacionais, por exemplo, onde a sede não é no Brasil, e coloco o LinkedIn na versão em inglês e tenta, obviamente, ampliar muito mais o leque. Mas vamos pensar, então, nesse seu questionamento. Ah, então, eu posso procurar ali pessoas próximas ou até em outras cidades, ou empresas em outras cidades? Pode. Inclusive, porque o LinkedIn tem isso, então, assim, eu tentei mostrar que não é só isso, mas ali no LinkedIn tem uma série de vagas divulgadas, você consegue acompanhar isso, tem lá um local específico onde você procura vagas, e você pode procurar vagas em qualquer local, não tem restrição. Então, obviamente, que se você tiver uma rede de contatos mais próxima a essa vaga que você está almejando, pode aumentar suas chances de conseguir se colocar ou recolocar no mercado de trabalho em outro local, em outra cidade, se pôr no interesse da pessoa. Então, por isso que eu falei que é importante construir o seu perfil e as conexões, o network, ele também é construído, você não faz isso de um dia para o outro, você não vai fazer 100, 200, 1.000, 1.500 conexões de um dia para o outro, né? Mas existe essa possibilidade lá e muitas pessoas, e aí eu vou te dar o meu exemplo, né? Quando eu falo com os meus alunos aqui da faculdade, muitos deles, durante a palestra, se conectam comigo ali, né? Poderiam ter feito isso antes, não tem o menor problema, mas às vezes as pessoas ficam com receio de fazer esse tipo de contato, né? Achando que a pessoa do outro lado não vai aceitar, que existe alguma barreira, não existe, né? É óbvio que não é tão simples assim também, ah, você fez o contato, você vai arrumar um emprego? Não, eu estou falando de fazer essa rede de contatos, acompanhar uma pessoa, acompanhar as postagens, comentar, fazer postagens que se relacionem com aquilo, porque, digamos, se um dia você tiver uma oportunidade de uma entrevista naquela empresa, o seu LinkedIn está aberto também para essa pessoa verificar o que você produz. E eu pensei, sabe o quê? Numa coisa que você está falando, existem algumas profissões que os alunos, por exemplo, precisam de criar um portfólio. Pessoal de publicidade, jornalismo, pessoal de arquitetura, de design, até outras áreas, né? O que você já fez ao longo da sua faculdade que sirva como essa amostra viva para que as empresas conheçam? O LinkedIn também dá essa possibilidade de ser um portfólio vivo, né? Exatamente. Então, assim, nesse caso, vamos pensar, se o aluno, mesmo antes da formatura dele, se ele tem ali uma produção ou se ele criou algo, não precisa ser algo inovador também, né? Muita gente acha assim, ah, eu não vou postar isso porque isso é muito normal. Não, por que não? O LinkedIn é seu, o perfil é seu, né? É óbvio, tem que ser algo ali interessante na área e que você produza um conteúdo que seja válido, né? Eu falo isso também nas palestras, que do mesmo jeito que você não tinha um conhecimento um, dois, três anos atrás, alguém hoje não tem o conhecimento que você tem, né? Você que está estudando, todo mundo é uma pessoa formada, todo mundo tem um pouco, sabe um pouco mais que alguém, né? A gente não pode se comparar também, né, sempre a pessoas no topo, assim, a falar, ah, eu vou produzir esse conteúdo aqui, mostrar meu portfólio, mas tem outras pessoas com produtos melhores. Não, você não precisa ficar pensando em se comparar com os outros. Novamente, crie a sua reputação ali dentro com o que você tem, né? É óbvio, a gente não pode ficar ali colocando coisas fantasiosas, mas todo mundo tem algo a apresentar, né? Então, eu já vi perfis de personal trainer, onde ele produz conteúdo ali sobre as aulas que ele dá, né, como personal, mas ele também produz vídeos dando dicas de como fazer um movimento sem ter ali problemas musculares ou qualquer problema uma pessoa que esteja fazendo. Então, assim, as possibilidades são infinitas, né? Tanto é que dentro do LinkedIn existe uma venda, digamos assim, né? Então, você está se vendendo ali como profissional, mas tem empresas vendendo produtos, tem profissionais vendendo serviços, e ali você pode, sim, montar, como você mesmo falou, se você tem ou se você quiser iniciar um portfólio do que você tem a oferecer. Novamente, sempre focado no mercado de trabalho, né? E também, eu acho que com essa sua fala a gente pode criar, por exemplo, parcerias. Eu criei um perfil de alguma atividade que eu possa trabalhar em conjunto com uma outra pessoa e o próprio LinkedIn dá essa possibilidade, dessas duas áreas se juntarem, essas pessoas se conhecerem e criar uma parceria. Com certeza. E muito simples, né? Você está a um clique de distância de uma parceria dessa. Como você falou, lá na época do Orkut era um pouco mais complicado, então hoje está mais fácil, a internet está mais avançada, está mais rápida. A gente tinha que ficar naquela coisa do acesso discado, tinha que contar o pulso do telefone, e a gente sabia que tinha horários para conexão. Tem horário mais barato, você lembra? Só conectava depois de meia-noite, porque só contava o pulso, era mais barato. Então, ao longo do dia, a gente só checava e-mail e olha lá, né? Não vamos falar muito mais disso, não. É, não sei se isso. Então, a gente tinha outras formas, né? Naquela época, a gente tinha que dar nossos pulos para se conectar e procurar alguém ali que te direcione. O LinkedIn não. Então, hoje em dia, você tem acesso a diversos profissionais de diversas áreas. Ali é um clique de distância. Então, é uma forma, inclusive, de fazer parcerias, de trocar informações. Às vezes, o que você poderia produzir, o que você poderia mostrar para alguém, é o que está faltando numa empresa, é o que está faltando no perfil de outra pessoa e vice-versa. Então, isso já aconteceu até comigo, né? Eu não tinha e ainda não tenho muita habilidade com Canva, por exemplo, tá? Mas conheci uma pessoa via LinkedIn que tinha essas habilidades e conversando com ela para fazer as minhas postagens, né? Porque o Canva, ele é muito bom para você criar ali imagens e tal. E ela tinha dificuldade no LinkedIn. Então, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma troca. Vamos fazer uma troca aqui. Você me dá uma aula de Canva, eu te dou uma aula de LinkedIn aqui e todo mundo se ajuda. Então, assim, são coisas que eu nunca esperaria, né? Eu não iria esperar algo assim quando eu comecei a mexer no LinkedIn. A LinkedIn tem muitos e muitos anos já como plataforma. Eu utilizo o LinkedIn, assim, frequentemente há mais ou menos uns 3, 4 anos. E eu tenho hoje conexões com pessoas do Rio de Janeiro, pessoas de São Paulo, que eu nunca vi pessoalmente, né? Mas que a gente troca informações relacionadas com o mercado de trabalho, desenvolvimento pessoal, né? Então, realmente é uma excelente ferramenta. Antigamente, a gente não tinha essa possibilidade. A gente, no máximo, tinha acesso a uma pessoa de renome na área através de livros, né? E hoje em dia você está ali, né? Você consegue acompanhar a pessoa, de repente fazer uma conexão, trocar ideias com ela, entender como que foi a trajetória de carreira dela, para você, de repente, pensar na sua, né? E uma série de outras formas que a gente pode também se aproveitar ali do LinkedIn, né? O LinkedIn, ele também tem dentro dele uma plataforma de cursos, que poucas pessoas sabem, a gente chama LinkedIn Learning. Então, o LinkedIn, ele proporciona até isso, né? Você fazer conexões, você produzir a sua reputação ali, o seu perfil profissional, mas também ter acesso ali a cursos para você se desenvolver em várias áreas, né? Então, é uma plataforma realmente fantástica, onde você pode trabalhar vários temas e várias abordagens. Bom, eu já estou agora já curioso para saber como é que a gente pode fazer para poder ter o nosso LinkedIn, assim, top of blaster. Eu sei que ele tem campos para perfil, a questão do feed, as conexões, a questão do próprio pulso, que depois você conta, mas perfil. Como que tem que ser o perfil de um espaço meu, por exemplo, dentro do LinkedIn? É qualquer fotografia? É qualquer nome? Como é que é? Conta aí. Tá, vamos lá. O LinkedIn, ele tem muito mais do que apenas texto para apresentar, tá? Então, quando eu vou retornar, assim, não é apenas um currículo, não é isso. Ele tem muito mais. Então, dentro dele, você consegue colocar várias informações no seu perfil, uma imagem, uma foto de fundo, um título para o seu perfil. Tudo isso gera uma informação para que você tenha mais chances de ser encontrado na rede. Então, tem que ter uma foto adequada, né? E isso, infelizmente, às vezes gera discussão, né? Mas se você está no LinkedIn pensando em mercado de trabalho, você não pode postar uma foto que não esteja relacionada com isso, né? Você tem que imaginar uma foto que te represente como profissional. E não uma foto em viagem ou, né, à noite, se divertindo. Não, não é esse o propósito. Você pode colocar qualquer foto, mas, novamente, se o seu foco no mercado de trabalho, uma foto adequada. Existe também a possibilidade de colocar uma foto de fundo. E essa foto também pode dar informações a um outro usuário que esteja vendo o seu perfil. Então, nessa foto de fundo, eu sempre indico que tenha informações, imagens, né? Trabalhar alguma cor direcionada àquela área que você está querendo desenvolver, né? Ou uma imagem do conselho ali, da sua área de atuação, para que a pessoa bata o olho e fale assim, ah, beleza, essa pessoa aqui realmente tem um perfil de nutricionista, tem um perfil de professor e tal. É aquela mesma coisa do pessoal que é de áreas como arquitetura, que consegue ter elementos gráficos que correspondem àquilo, o pessoal da área de saúde. Eu acho que isso já são informações suficientes para as pessoas poderem entender, ah, já sei do que o Juliano está falando. E aí, quando você fala a questão do perfil, eu também preciso ter ele mais completo. Eu não posso deixar assim, faltando coisas, e essas coisas podem ser importantes, por exemplo, para uma conexão futura. Exato. O LinkedIn, como uma rede social, assim como todas as outras, ele tem lá o algoritmo dele que utiliza informações dos usuários, tá? E uma dessas informações é justamente a completude do perfil. O que significa isso? Perfis mais complexos são mais vistos, ou seja, o algoritmo entende que a pessoa colocou as informações adequadas, é um usuário mais condizente com o que a plataforma espera, e você acaba se mostrando mais ali dentro da plataforma. E o mais interessante, o próprio LinkedIn tem uma barrinha lá. Quando você vai completando o seu perfil, ele vai dizendo assim, olha, o seu perfil está aqui, está na metade. Vai até... Quando chega no fim, ele coloca lá, o seu perfil é um perfil campeão. Ele coloca uma imagem lá, onde você completou o mínimo necessário para que o algoritmo ali comece a trabalhar em cima do seu perfil. Já ali, matérias onde perfis incompletos, perfis sem imagens, chega a ter uma recusa de profissionais de RH, de entrevistadores, de até 40%. Então, a pessoa, da mesma forma que a gente está aqui no LinkedIn, tem profissionais recrutando pessoas no LinkedIn, olhando perfis. Bater o olho, não tem ali uma foto, uma foto de fundo, um título, não está completo, a pessoa já retira. Aí você fala, poxa, mas por quê? Olha, se você, dentro de uma rede relacionada com o mercado de trabalho, se você não conseguir organizar o seu tempo e investir parte dele em se mostrar como profissional, o que você será como profissional dentro da minha empresa? Então, assim, é importante ter o perfil completo. E o LinkedIn, ele te fala, ele mostra lá quando o seu perfil tem todas as informações mínimas para que seja um perfil campeão, que é o que ele categoriza, ok? Eu aproveitei aqui a oportunidade que o Juliano estava explicando para vocês e fui dar olhado no meu perfil aqui do LinkedIn para saber se eu sou campeão, né? Eu não sou tão campeão, não, mas eu já acho que talvez eu precise, por exemplo, melhorar uma foto minha. É uma foto até bacana no meu contexto. Eu estou sorrindo, mas talvez não seja uma foto profissional porque eu estou de boné. Talvez eu precise tirar esse boné porque eu estou dizendo, por exemplo, lá no meu título, que eu sou um profissional com uma pegada de inovação pública. Então, talvez eu preciso ter uma imagem, né, Juliano? Que tem a ver com o texto que eu estou me escrevendo. A descrição do que você coloca ali de você também é importante nesse contexto de imagem com o que está descrito também? Com certeza. Então, como eu falei, assim, a foto você bota qualquer uma, mas tem que ter um propósito, né? E tudo na plataforma, o algoritmo usa tudo na plataforma. Então, o título que vem abaixo da sua foto, por exemplo, o ideal é que você coloque palavras que representem o que você é como profissional. Ou, outra dica, palavras que quando um recrutador estiver buscando na plataforma, ele escreva. Então, eu sempre falo assim, não coloca, e tem muita gente que coloca, pode procurar lá. Coloca assim, em busca de recolocação. Desempregado, em busca de oportunidade. Isso não vai ajudar em nada o seu perfil ser achado por alguém. Porque quando, imagina, se eu sou profissional de RH e eu vou procurar alguém para dar aula, eu não vou escrever na barra, porque lá eu consigo achar perfis. Então, eu não vou escrever na barra de procura lá, em busca de recolocação. Não vou escrever isso, vou escrever professor, pedagogia, lecionar, alguma coisa assim, palavras que tenham a ver. Outra coisa que eu sempre indico, não coloca no título, as suas titulações, a sua formação, não precisa colocar. Por quê? Porque já está em outra parte do perfil. Então, eu vejo muita gente também colocando no título, mestre em nutrição pelo exercício. Já estou mudando aqui, já estou aproveitando que você está fazendo, já estou mudando, porque se eu não fizer isso agora, não vou fazer nunca mais. Vai mudando, vai. Beleza. Então, assim, como o algoritmo usa tudo o que tem no seu perfil, se você repetir a informação que já está lá embaixo, porque tem um local onde você bota a sua formação, as suas experiências, você está perdendo a oportunidade de alguém te achar. Então, o ideal é colocar palavras e aí, volto à dica, imagina você sendo recrutador da área que você está almejando. O que você escreveria para achar perfis no LinkedIn? Entendeu? Então, dessa forma, você potencializa as chances de alguém te achar ali. Por exemplo, eu sou uma pessoa que estou em busca de uma colocação na área de enfermagem. Então, está lá, Paulo Marquês, as palavras-chave que eu vou colocar seriam enfermagem, se eu quiser, por exemplo, trabalhar em uma UTI neonatal, UTI neonatal, especialista em alguma coisa X. São essas palavras-chave do que eu estou procurando que eu coloco ali embaixo, é isso? Exatamente. Exatamente, exatamente. Você pode colocar até assim, enfermeiro, porque vamos pensar, algum recrutador vai escrever lá, eu vou atrás de enfermeiros, ele vai escrever enfermeiro, enfermagem, então assim, pode colocar enfermeiro, UTI neonatal ou obstetrícia, entendeu? Então, palavras relacionadas com isso. Ah, mas eu quero trabalhar com gestão no hospital. aí você tem que colocar lá, gestão de pessoas ou gestão de processos, dependendo, porque o hospital também tem essa área, então vai depender, você como enfermeiro, o que você está procurando. Óbvio que dentro das suas competências. novamente, a gente pode escrever qualquer coisa, a gente pode colocar qualquer foto, a gente pode fazer qualquer coisa ali, mas no momento da entrevista, a pessoa vai querer saber se o que tem ali realmente é a realidade. Então, não dá para... Ali também tem um campo de resumo, esse campo de resumo é para eu contar aquilo que eu já fiz profissionalmente, ou é para eu resumir, também em palavras-chave, o meu perfil profissional e talvez aquilo que eu esteja em busca? Explica um pouquinho esse detalhe. Tá, ali no resumo, também, se não me engano, chama sobre ali também, né? Sempre indico que pense o seguinte, você vai se apresentar em 30 segundos para um RH, o que você vai falar para ele? É isso que você vai escrever ali, tá? O interessante dessa parte do resumo, ele não tem uma limitação pequena de caracteres, então dá para você escrever bastante coisa sobre você, tá? E aí é legal que você escreva sobre você e você profissional, tá? Como assim? Você pode, naquela descrição, falar da sua trajetória, né? Sua trajetória, a sua carreira, como é que funcionou, né? Quando se iniciou e onde você está hoje na sua carreira, como um todo. Você pode falar de ferramentas que você domina em uma determinada área, né? Ferramentas de gestão, ferramentas de controladoria, ferramentas de divulgação, né? Ferramentas digitais. Você pode escrever ali que você tem domínio sobre certas ferramentas. E eu já vi perfis onde a pessoa coloca informações pessoais, mas que já vai passar informação para um outro usuário. Exemplo, já vi pessoas colocando, ah, sou pai de três meninas e fala sobre, bem rápido, assim, sobre como é cuidar delas e tal. A gente fala, putz, mas isso se adequa a um perfil profissional? Olha, isso pode passar informação, aí novamente, a gente sempre está pensando em uma outra pessoa lendo isso. Uma pessoa pode ler falando, poxa, a pessoa tem responsabilidade, né? A pessoa, no mínimo, eu penso que ela cuida de três pessoinhas ali e que ele é capaz de ter organização e tudo mais. Então, não tem como prever o que vai... como que essa informação vai ser passada para a outra. Mas, quando eu li esse perfil, eu entendi o que a pessoa estava querendo mostrar. Ela era uma pessoa que trabalhava com mentoria e era palestrante, então ela estava querendo mostrar. Olha, eu tenho uma família, eu tenho amor à minha família, eu tenho responsabilidades, aplico, ele colocou assim, aplico todo o meu conhecimento com as minhas filhas para que elas sejam pessoas de boa índole e tal. Então, isso tinha a ver com a questão profissional dele de mentoria, porque você, numa mentoria, obviamente, você está trabalhando para que uma pessoa seja melhor, entende? Então, o sobre, ele é bem amplo mesmo, bem aberto e pense nisso. Assim, em 30 segundos, o que você ia falar para um recrutador? Te escreva ali, ok? Tem um campo também de competências. Quando a gente fala em competências, no nosso entendimento, é aquilo que a gente sabe fazer. E ali, parece que tem uma diversidade de competências. Como que eu vou escolher essas competências todas? Tem uma quantidade que eu possa escolher? Sim. Isso é engraçado, até porque eu não falo assim que você pode escolher, eu falo assim, você deve escolher. Sempre que eu falo de LinkedIn, eu falo, olha, tem 50 competências profissionais para colocar. E é muito difícil você sentar na frente do computador e olhar para si mesmo e falar assim, quais são as minhas 50 competências? Então, vamos lá. Primeira dica. Quando você entra nesse local de competências, ele já te dá, conforme você já preencheu lá atrás, suas informações de experiência, graduação e tudo mais, o seu título, o seu sobre, o algoritmo já entende algumas coisas sobre você. E aí, quando você entra lá, já tem algumas opções, digamos. Ele já coloca algumas opções lá para você escolher. Além disso, quando você começa a inserir novas competências, ele também te mostra outras competências. Então, faça o máximo que você conseguir. Não preencheu as 50? Outra dica que eu dou, converse com outras pessoas sobre você. E isso é difícil, né? Nem todo mundo gosta disso, né? Mas assim, converse com outras pessoas, porque às vezes a gente não enxerga competências que a gente tem. E aí, a gente fica fechado naquele perfil que a gente imagina que a gente é, mas às vezes você tem uma boa oratória e não reconhece isso. Então, conversando com outras pessoas, aí a pessoa vai te falar, cara, você fala bem, você tem uma boa oratória, pronto, outra competência lá que eu posso inserir. Você tem um bom relacionamento, né? Então, assim, existe uma série de competências relacionadas a ter um bom relacionamento interpessoal com outras pessoas. Você, às vezes, é bastante analítico, mas não se reconhece como... Aí uma pessoa pode falar, cara, você é muito bom em analisar planilhas, analisar ali o contexto das coisas. Então, uma outra dica para chegar aos 50, coloque os 50. Novamente, o LinkedIn tem o algoritmo e ele usa todas as informações do seu perfil. Então, se pode ter 50, coloque as 50. E dessas 50, você vai destacar 3. Você coloca 3 como destaque. Ou seja, quando alguém olhar o seu perfil, essas 3 vão estar aparentes. E aí, se ela quiser olhar as outras competências, ela tem que clicar em verificar mais. Qual é a grande vantagem de ter 50 competências ali? Essas competências, as outras pessoas podem entrar no seu perfil e colocar assim, ela tem essa competência. O que significa isso? São outras pessoas falando dentro do seu perfil que você tem aquela competência. É aquela parte lá do LinkedIn que fala que eu posso pedir recomendações profissionais e também recomendar pessoas, é isso? Essa é uma outra parte. Nessa, a pessoa... Tem mais do que isso? Tem muito mais. Nessa, a pessoa, simplesmente vamos voltar a esse exemplo da oratória. Eu coloquei lá que eu tenho uma boa oratória. Se 50 pessoas vierem e clicar lá e der um ok, o entrevistador, quando eu olhar meu LinkedIn, ele vai ver lá que aquilo tem 50 pessoas atestando que eu tenho uma boa oratória. E a gente sabe que quando outras pessoas validam aquilo que você fala, é até mais forte do que às vezes você se vendendo. A gente sabe que na hora da entrevista a gente fala tudo e tal, mas imagina 50 outras pessoas junto na entrevista falando assim, É, realmente, ele tem uma oratória para o recrutador. É mais ou menos isso. Já a recomendação é um outro tópico, que também as pessoas têm receio de utilizar. E eu nunca entendi o motivo. Essa recomendação, você pode solicitar a recomendação e você pode dar a recomendação. Então, nesse tópico de recomendação, basta você clicar lá em solicitar a recomendação, colocar o nome da pessoa, é óbvio. Você vai sempre pedir recomendação para pessoas que trabalharam com você, que te conhecem como profissional, novamente. Eu sempre faço uma brincadeira, você não vai pedir uma recomendação para a sua mãe ali no LinkedIn, a não ser que ela seja sua chefe hoje e trabalhe ali com você. Então, assim, é pedir recomendação para pessoas do seu ambiente de trabalho, pares profissionais, liderados, líderes, pessoas ali do seu convívio. Peça para que elas façam uma recomendação. E outra dica é, quando você tem a sua opção lá de solicitar a recomendação, gera um texto automático. Eu não lembro de cabeça, mas é algo assim, você poderia me recomendar? Bom, poxa, é muito impessoal isso, né? Então, eu sempre indico que construa um texto e fala, Oi, fulano, eu estou aqui completando o meu perfil no LinkedIn e parte dele é justamente um local com recomendações de outras pessoas. E como eu tenho um apreço pela sua pessoa, como a gente trabalhou junto, sempre gostei de trabalhar com você, você poderia me recomendar? É muito mais pessoal, é muito mais íntimo. É a forma até de você fortalecer. E você fortalece também essa conexão, né? Acho que a ideia também é você melhorar o seu network, fortalecer essa conexão toda. E além disso, a gente também está aprendendo com uma outra pessoa dentro do LinkedIn que a gente recomendou, ou pediu essa recomendação, a questão de você aprender como você faz. E eu acho que é a coisa mais bacana. A gente também, com isso, está gerando oportunidade de trabalho, tanto para um lado como para o outro. Sim, sim. Então, quando você tem muitas, e novamente, vocês estão vendo, não é só o feed, não é só a foto, é uma série de coisas, é uma construção da reputação. Quando você faz esse tipo de conexão, inclusive recomendando, faça isso, recomenda. Você não precisa esperar uma pessoa te pedir a recomendação. Você pode ir lá e recomendar a pessoa. Então, esse fortalecimento do network é muito importante. E qual é a grande vantagem da recomendação em relação à competência? A competência, como eu falei, a pessoa entra lá e clica e só dá um joinha, falando assim, ele tem. E aí, se 50 pessoas fizeram, vai estar um número lá, 50. Na recomendação, o legal é que é aberto. A pessoa pode escrever qualquer coisa sobre você. Aí, tem gente que fica com medo. Meu Deus, o que ela vai escrever? Quando você recebe uma recomendação, ela chega para você antes de aparecer a publicação. Você que valida. Então, assim, você pode ir lá e colocar assim, ok, essa recomendação pode aparecer no meu perfil. Porque tem gente que, às vezes, fica com medo, né? De pedir para uma pessoa escrever, aí a pessoa, sei lá, vamos dizer, escreve. Mas também tem aquele negócio, né, Ju? A gente não vai pedir recomendação para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa, exatamente. Você até contou isso antes, né? Assim, eu vou pedir para alguém que já trabalhou comigo, conhece o meu trabalho, sabe o que eu faço de melhor. É a pessoa mais fácil para poder recomendar a minha vida profissional, né? Exato. Como a gente estava falando lá no começo, o LinkedIn, ele proporciona você a ter conexões com pessoas que, às vezes, você imagina que é difícil de ter um contato. Então, você não vai ficar pedindo recomendação para pessoas que não participaram ali do seu momento profissional, que não participaram da sua carreira, né? Aí, realmente, você não vai ter muito sucesso no retorno, né? Tu, tem outra coisa também que eu acho que é bacana, é a questão do LinkedIn te dar para a gente a oportunidade de a gente produzir conteúdo. De uma maneira ou de outra, eu produzindo conteúdo de algo que eu faço bem feito, fortalece também essa minha rede, as pessoas me veem com outros olhos e eu estou contribuindo para a rede poder ser melhor. Que tipo de conteúdo vale a pena ter no LinkedIn para poder melhorar essa questão de você ser mais bem visto profissionalmente? Primeiro ponto em relação a criar conteúdo, não tenha medo de criar conteúdo, né? Esse é o primeiro ponto. Mas tenha, assim, um zelo de entender que o conteúdo criado dentro do LinkedIn é um conteúdo que precisa estar conectado com tudo isso que a gente está falando, tá? Então, uma, né, outra, melhor dizendo, outra base do algoritmo do LinkedIn é a criação de conteúdo. Por quê? Porque a rede social, o interesse dela é que as pessoas fiquem conectadas, como qualquer outra rede. O interesse ali, o que ela vai entregar para as pessoas é aquilo que a pessoa tem interesse. A gente sabe, isso acontece em qualquer outra mídia. Você abre ali o celular e tem algo que é do seu interesse, você fala, nossa, nem sabia que ali o Facebook tinha noção disso. Por quê? As informações estão ali, né? Se você gosta ali da parte de produção visual, você vai receber informações sobre isso. E o LinkedIn, o algoritmo dele funciona da mesma forma. Conforme você vai linkando com pessoas da área, vai seguindo empresas da área e vai se conectando, ela vai entregar para essas pessoas aquilo de interesse. Então, por que não entregar o seu conteúdo? E o LinkedIn valoriza isso. Quanto mais conteúdo criado e conteúdo interessante na sua área, mais ele vai entregar o seu perfil para alguém. Vai chegar lá como um feed, como um conteúdo, mas vai falar o seu nome, né? E o mais legal, o LinkedIn escolhe conteúdos de tempos em tempos para que ele divulgue como sendo os conteúdos relevantes dele. E eu já tive um conteúdo meu escolhido pelo time do LinkedIn e achei isso assim. Eu nunca esperava, né? Falei um pouco sobre inteligência emocional de um livro que eu li. Então, olha só que interessante. Eu li um livro, assisti uma palestra e criei um conteúdo. Então, não foi algo diretamente a um momento profissional meu, não foi algo diretamente a algo do meu cotidiano. Mas estava relacionado, obviamente, eu estava falando de inteligência emocional, isso tem relação com gestão de pessoas, e eu fiz essa ligação e acabou entrando, como se fosse num daily, num jornal diário deles, com conteúdos relevantes na área. Nesse momento, era na área de inteligência emocional. Então, criei conteúdo. Novamente, se a gente ficar pensando nas pessoas top, e que a gente vai criar um conteúdo que não vai ser relevante, a gente nunca vai começar. Mas, novamente, você sabe mais que alguém. Imagina você, quatro, cinco anos atrás. É isso. Escreva para aquele seu eu lá atrás, que seria interessante ter acesso a esse conteúdo. Você pode publicar, óbvio, coisas do seu ambiente de trabalho, você pode publicar cursos que você fez e comentar sobre o conteúdo do curso. Você pode publicar algo, você pode compartilhar, você pode pegar um conteúdo interessante de uma outra pessoa, compartilhar e ali tecer um comentário, acionar a informação. Então, o leque de criação, ele é muito grande. Mas, óbvio, o LinkedIn, o algoritmo favorece muito mais conteúdo próprio, a sua criação, aquilo que você colocou. Gente, olha que bacana. A gente hoje traz uma pessoa que conseguiu aí desvendar questões muitas vezes confusas do LinkedIn, dando para a gente a possibilidade. Final do ano, Ju, está chegando, né? As pessoas gostam de aproveitar essas épocas de festa, para poder conseguir um emprego novo, ou ter mais um ganho profissional, uma renda profissional. Que dica bacana e rápida você dá para essas pessoas que querem um emprego aí de final de ano bacana, potencializando o seu LinkedIn? É, a gente vai precisar completar a primeira coisa, assim, você está entrando agora. Eu, como eu falei, quatro anos atrás, quando eu comecei a mexer. Primeiro passo, completa o seu perfil, tá? Segundo passo, se conecte com empresas que normalmente abrem vagas nessa época. A gente sabe, né, empresas de vendas normalmente abrem muito mais vaga no final do ano. Se conecte com pessoas dessa área, né? Inclusive, por quê? Porque essa conexão pode fazer com que as vagas que elas divulguem cheguem antes para você e fique atento às vagas dessas empresas. Então, utilize o LinkedIn como uma ferramenta do seu cotidiano. Isso também é algo importante, né? Pelo menos ali, uma vez por dia, dá uma olhada, vê se tem alguma vaga nova. Você pode se inscrever em empresas, em locais ali, em links no LinkedIn, para receber informativos de vagas. Então, faça isso o mais rápido possível, que você já vai conseguir se destacar um pouco mais. É óbvio que, de uma hora para outra, não é tão simples. Mas se a gente começa a fazer isso hoje, amanhã o nosso LinkedIn está melhor, daqui a dois dias o nosso LinkedIn está melhor, e assim sucessivamente. Gente, eu agradeço a oportunidade de ter compartilhado com vocês essa fala fantástica do Juliano Carregaro, que é diretor executivo acadêmico da Anguera Educacional lá em Brasília. O cara aí, ó, sabe. Eu acho que a gente vai ter que chamar ele aí, mais uma vez, para a gente tentar, sei lá, vamos fazer uma oficina ao vivo, com cores, num outro momento, né? Não sei, a pandemia minimizou. Quem sabe o Juliano vem aqui para Sorocaba, daqui pertinho, né, daqui da Anguera, daqui do estado, vem para cá para a gente poder fazer uma oficina bacana com essa galera daqui de Sorocaba, que é a galera corte. Obrigado, viu, querido, pela sua presença, e obrigado por você ter compartilhado o seu conhecimento, que eu acho que o bacana desse programa é isso, e as pessoas se sentirem à vontade com a nossa casa, com a nossa TV, com a nossa rádio, para compartilhar aquilo que ela sente melhor. Obrigado. Estou de boa, Paulo. Eu, mais uma vez, agradeço. É sempre um prazer falar sobre LinkedIn, sobre o mercado de trabalho, eu acho isso muito importante. Obviamente que a gente tem um mundo de informações para passar, e me colocar à disposição para fazer aí mais um momento, de repente mostrando, e vamos torcer para que esses problemas que têm acontecido diminuam, e será um prazer estar aí com vocês. Obrigado pela sua generosidade. E a gente também agradece você, que ficou com a gente mais um Plenário Educação. Silmara Bueno, lá na TV, comandando tudo juntamente com o Deda, com os trabalhos técnicos, chegando aí na sua casa, a melhor imagem e o melhor som. Meu nome é Paulo Marques, é nessa que eu vou, e a gente se vê no próximo Plenário Educação. Até lá! Legenda Adriana Zanotto